E hoje o Vale Shopping vai falar de uma ação social. O Laboratório Oswaldo Cruz, o Shopping Pátio Pinda e Aspal estão promovendo o Fevereiro Laranja, não é mesmo, Magda? Isso mesmo, Adesilho. O Laboratório Oswaldo Cruz, ao longo desses 46 anos, oferecendo serviços de medicina diagnóstica, também participa efetivamente de campanhas voltadas para a saúde, fortalecendo o nosso compromisso com a responsabilidade social. Mirella, qual que é o intuito dessa ação social? Nós somos Aspal Hemo Grupo, parceira do Laboratório Oswaldo Cruz e nós apoiamos o Fevereiro Laranja, que é o mês de conscientização sobre a leucemia. E nós estamos aqui no Shopping Pátio Pinda, que tem um horário diferenciado, não é mesmo, Magda? Exatamente. Esta unidade possui horários diferenciados, inclusive com atendimentos sábados, domingos e feriados. Para maiores informações, consulte o nosso site oswaldocruz.com.br ou a nossa central de atendimento, telefone e WhatsApp, 2123-9200. Laboratório Oswaldo Cruz. Tradição e seriedade a serviço da boa medicina. Laboratório Oswaldo Cruz. Presente em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e Zonas Leste e Norte de São Paulo. Para mais informações, acesse o site e as redes sociais.